Aveu um pouco dos infernos pra conversar, vai lá na gota, Deus me livre, ave maria. Vixe, silêncio, eu tô assistindo a Fazenda, o programa do Pochá. Eu tô assistindo sim, filho. O que é que você tem a ver se eu tava mandando luz ou não? E você que tá ralando a pesteu com o macho? Isso o Brasil não mostra, viu? Isso o Brasil não mostra. Fale pro povo que você tá ralando a pesteu com o macho. Pra quem nega fogo ficar no sufoco, vem que eu tô querendo demais. Sai desse jogo, não me faz de bombo, vem cá que eu tô pedindo mais. Não vou voltar, vou me acabar no brega. Vem meu amor, não nega, não nega. Eu vou sair. Gente, vem aí, tô indo dormir, viu, amores? Ainda mais hoje que tô sem beleza, foi toda a vida, né? Mas enfim, amanhã eu vou ver se eu recupero um pouco da beleza que não tive hoje. E gravar umas coisinhas pra vocês sempre, Álvaro. Mas é isso, gente. Eu vou dormir, me arreperei com algum pôr do seu aqui agora pros seguidores, viu, Álvaro? Vá, sua cobrinha se pôr. E é isso, gente. Amo vocês, viu? Meu meninozinho. Oi, povo! Bom dia! E aí, como vocês estão? Dormiram bem? É o quê, Álvaro? Não tô entendendo. Hein? Ai, o que foi, bichão? Bom dia, Guimarães. Tudo bom, meu melhor? Amo. Bom dia. Bom dia, maravilhosa. Cláudia, minha melhor. Você é rainha, meu melhor, Álvaro. E o quê? Achando que eu tô sendo falsa? Eu não tô entendendo, Álvaro, qual é o seu problema? Mentira, eu não vai, não. Ô, meu filho, você já me sobra. Mentira, bom dia, meu... Abeliança. 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 Então, gente, que vista linda, maravilhosa, olha. Deus, meu querido, nem me acostumar com essas coisas, menino. Deus benza. Ai, o Brasil é lindo, viu? O nosso Nordeste é muito perfeito. Olha que praia perfeita. Assim como é, aí fizeram. Eu mudar minha passagem pra ir embora às seis, pra ficar no quarto assim, deitado? Não, a gente vai sair. Ah, porque eu não tô entendendo. Não, estamos saindo. Gente, não reparem o chiqueiro do quarto. É porque os porcos gostam de conviver assim mesmo. Você tem que ter espalhado pela roupa sua? Minha mesma não, filha. Mas o vizinho fala mal de você. Ela estuda, trabalha e malha. Mas o vizinho fala mal de você. Ela estuda, trabalha e malha. Mas o vizinho tá dentro de você. Solta essa cachorra que tá dentro de você. Solta essa cachorra que tá dentro de você. Solta essa cachorra que... Gente, é o seguinte, saiu um vine bafo lá no Instagram do Álvaro, viu? Depois vocês vão lá conferir, marcar as amigas, que é do mesmo jeito que a gente fez lá, tá babado, viu? Xiii, menina do céu! Vai dizer que isso que tá na sua cabeça é original? De onde? Eu não vi! Gente, é do dia não era pra fazer, viemos almoçar aqui nos girafas, não foi amigas? Isso! Da Ponta Verde, tem todos os shoppings e tem ele também! Um tédio hoje, gente, viu? Um tédio, bichinho! Não é Cláudia, mas tem algum outro bichinho! O que? Tá fazendo espaiola com uma caneta, menina? Eu sou o que eu vou fazer aqui, até os meus peitos, mas não parece, são só meus! Ô filho, vibre negócio! Vá, vibre que eu tô com fome! Vibre, filho! Vibre, pelo amor de Deus! Dê uma vibrada! Tá! Não vibra não, gente! Vibre negócio, vibre! Sim, gente, eu tô recebendo muito direto! Nem vai pra casa quando? Vou ficar aqui até sexta, gente! Sexta-feira eu vou pra minha casa, graças a Deus! Eu vou entrar lá de casa! De todo mundo! Mas eu vou ficar aqui com os meninos de vocês, tá? Porque minha passagem é pra c... É o quê? A pessoa não sabe quem é você, meu melhor! O quê? Tem horas que você tá bem, que ela é depressiva... Agora tem gente que tava super depressiva! Aí chegou, aí ficou boa! Tava com vontade de lançar na mesa! Chegou aqui, tá depressiva de novo! Eu não sei lidar com isso, não! Nem é mulher! O que foi, mulher? O que foi, velho? Deixa eu lhe dizer! Eu já rodei em todas as queirocas, mais de 10 quilômetros! Aí, só desgraça, só derrota, só cachorro na minha vida! Aí eu... Oh, Deus! Senhor! Oh, Deus! Isso aqui me ouve! Minha doente! Deus me ouve! Aí, Deus me deu um homem maravilhoso! Aí, Deus fez assim... Toma, desgraça! Isso é um homem maravilhoso na tua vida! É pra tu não me aperrear mais! Aí, Deus me deu um homem! A lãe maravilhoso! Olha a palaca de rola de marido! Pega! Além disso! Marido, novozinho! Fui da casa! Você tem criança! Viu? Feche assim! Que até... Pega! Entendeu? Foi! Jura! Jura em Cristo! A gente tem que evoluir! A gente faz um curso! Então assim, a gente vai passar uma noite pra gente fazer essas coisas! Pra ensinar! O menino lá atrás, ela é sem entender nada! Eu tô chocada! Eu tô chocada! Mas sabe quem é que mais ensina as bichas? As bichas, elas são trava-língua! Pfff! As bichas ensinam! A aula! As bichas ensinam mesmo! As bichas, elas dão chave-cucarô! Fazer mais cúmulo! Uma coisa cúmulo! Porque eu escute! Os cúmulos fazem o quê? Os cúmulos daí tem que ficar esperando assim, ó! Aí você brinca! Você gira! Aí você monta! Aí você pega o cabelo! Estrapejo! Depois que o rapaz tá doutrinado, amiga, aí é a hora de você mostrar para que você veio, né, Brasil? E para que foi que você veio? Eu vim para destruir, para acabar e detonar! Quem tiver ser os cúmulos que escondam o cabelo! Eita! Você pega macho de casal! Não, amiga! Tchau! Tava uma delícia a comida bem bonita! Tchau! Muito gostosa! O que foi? Tchau! Todo mundo tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi, mãe, direta! Foi? Tchau, tchau! Eita, mulher! Me sentir que eu tô sem jeito, que eu tô constrangedíssimo! Mulher, ela tá no Tinder. Não tô acreditando numa peste dessa, não! Gente do... Ué, me dando met! Cláudia, mulher! Tchau, tchau! Eu uso o Tinder mesmo Você adora meu joguinho Já arrumou alguém no Tinder, amiga? Não Nunca arrumou? E aí tem o Guayden, tem... Ah, não, Guayden é aplicativo gay Tem o Badu, é Badu, sei lá o meu nome Problematicíssimo o Badu, só dá gente Escruta Você já testou ou foi? Já Aí, já, mas já ficou com alguém do aplicativo, amiga? Já fiquei, claro Quantos? Acho que só duas pessoas É que eu não tenho um saco pra paquera Eu sou muito... Reservada Ah Tomar um banhozinho agora, gente Coisa... Eu tô com o corpo meio mole hoje, viu, gente? Não sei, acho que eu vou ficar gripado O corpo mole... Não tô, amiga, corpo mole hoje? Tô quente, febril Não sei o quê Passei o dia com dor de cabeça hoje, gente Deus me livre Ai Com o nariz entupido, acho que eu vou ficar gripado Foda Gente, então Deixa eu conversar aqui um pouquinho com vocês Sobre Uma Um direct que eu recebi essa semana Que eu achei interessante Que eu nem falei com vocês aqui E aí Eu disse Eu vou tirar um tempo E vou falar com Com ele Sobre isso Que foi sobre o show Porque eu fiz a estreia em Fortaleza E nunca mais eu falei nada sobre o show Se não ia ter mais Ia continuar Porque não postei mais nenhuma data de outro show É porque é assim, gente O primeiro show é pra sentir o público Sentir se vai dar certo o show O show deu certo Graças a Deus O show saiu tudo do jeito que a gente planejou Do jeito que eu esperava Só que agora os meninos da produção Da empresa Do escritório Tá vendo outras cidades Onde eu possa fazer o show Então os meninos estão vendo outra data Pra os próximos shows Agora vai ser o próximo Acho que vai ser na Bahia Não sei qual cidade da Bahia Mas vai ser na Bahia Só não sei a data Ainda não sei qual cidade vai ser Ainda vai marcar uns três shows pela Bahia Mas eu ainda não sei a data Quando souber eu vou divulgar Lógico, com certeza E ano que vem Em janeiro Vai vir um novo projeto Vocês vão ficar sabendo Vocês vão se surpreender Não sei se é em janeiro Mas é no ano que vem Vocês vão amar Eu tenho certeza Eu fiquei sabendo hoje Eu amei A ideia Ainda não posso falar do que se trata Mas vocês vão adorar Eu tenho certeza Eu já amei E vai ser feito pra vocês Aguardem Vai ser um bafo Ninguém vai entender Gente, hoje também é aniversário de Kaira Irmã de Naxo Filha de Gretchen De Gretchen Desejar muitas felicidades da Kibacara Muita saúde Paz, sucesso Amor Paz Muita saúde também Que é o principal E muito amor Muito sucesso Povo Sim Tá louca Já me troquei Botei essa blusinha bonitinha Que eu vou ali embaixo Agora tomar um café Jantar Eu e Cláudia Vamos comer E já botei minha blusinha Escrita Hanso Da Dunk Shores Porque eu sou dessas E gente lá na Dunk Shores A gente só tem blusa Assim não Essas regatas Tem sapatilha feminina Também A partir de R$29,90 Promoção Então entra no site Da Dunk Shores Arrasta pra cima Tem sapatilha Tem essas camisetas Tem outras coisas Tudo em promoção Então podem acreditar Que é de confiança Essas camisas lindas Assim Hanso Vocês encontram lá Viu na Dunk Shores Arrasta aqui pra cima Tem sapatilha feminina Também A partir de R$29,90 E vira pra todo o Brasil E é um bafo Sim gente Agora eu e Cláudia Nós estamos indo Jantar agora Comendo Né amiga Bora Quem Lucas e Álvaro Foi fazer aula de dança Foi Hanso Hanso é um caminho Sem volta Você sabia O Hanso impregnado Não tem jeito Adorei a camiseta Gostou Hanso Meu sonho Problema seu Engano seu Problema seu Meu corpo te enlouqueceu Problema Problema seu Se você não avançar Tá mentira amiga Tá O melhor você quebra de cláudas Tá com as pontas verdes Gente Eu não trouxe nada Não trouxe amagalador Não trouxe nada Até que eu tava pra praia Não sabia que a gente passava E bala Isso é papel O que é que eu vou passar no passão Passei não Passei não Eu já pedi pra fazer o figurino Eu já pedi pra fazer o figurino Porque o figurino é todo babado É todo um babado E vai ser lá na roça E eu não posso mais dar spoiler não Vocês vão ter que aguardar Vai ser um bapho Tipo é uma paródia bem simples Agora sim Eu acho que vocês vão amar Vai ser um bapho O figurino vai ser um bapho Todo babadeiro Todo Agora sim Talvez eu só vá gravar Na outra semana Pra soltar da boca E gente Vocês lembram de Marcos Aquele fotógrafo Fechação Que fez aquele ensaio Meio bafônico Aquele ensaio Meio bafo Lá em casa Então Saiu uma matéria dele Babado Lá no site do TR Vou deixar o link aqui Pra vocês arrastarem pra cima E ler viu Porque tá muito massa Pra quem não sabe Gente O Marcos Fotógrafo Ele fez um ensaio Meio bafo Fechação Tem várias fotos Minha aqui no feed Que ele fez Eu sempre falo dele Aqui nos meus stories As fotos maravilhosas Que ele tira de um iPhone Por incrível que pareça De um iPhone E aí as fotos Sai muito Ele parece que É câmera profissional